Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade, a TV Câmara segue trabalhando. E então vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas agora aí na coletiva da saúde, que hoje teve a participação do secretário de saúde, o Aldenis Alborim. Então hoje, quarta-feira, 20 de maio, foram confirmados 486 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto, lembrando que ontem eram 459. Como disse o secretário aí, estamos em ascensão, cada dia mais casos, mas segundo ele, uma ascensão controlada, não há uma explosão de casos, hospitais não estão super lotados, está sob controle, então vamos manter assim, é sinal que o isolamento social tem funcionado, a restrição de alguns comércios, de aglomeração, etc., tem funcionado e é bom que assim seja. Temos, então, tivemos aí mais uma morte anunciada ontem à noite, agora já somamos 17 mortes desde o início aí desta pandemia e essa última morte, como o secretário disse aí, é um homem de 31 anos que já chegou em estado gravíssimo ao hospital, não é informado o hospital, não é informado nenhum detalhe onde a pessoa morava, etc., o que seria bom saber, né, porque se a pessoa já chegou em estado grave, sinal que ela ficou alguns dias com a doença e pode ter espalhado, mas a secretaria não informa, diz apenas que é um homem de 31 anos e que tinha alguma comorbidade, que também não é informada, então, aí, 17 mortes em Rio Preto. Por outro lado, 153 pessoas já foram recuperadas da doença, né, vamos lembrar ainda que pessoas com qualquer quadro gripal, né, antes de se dirigir à unidade de saúde, ligue antes no 0800 7722123, tire suas dúvidas aí com o pessoal da Secretaria de Saúde, é o Disque Corona, tá aí o 0800 7722123, a maioria dos casos, segundo a saúde, tem sido resolvidos por meio do telefone, etc., só vai à unidade de saúde se você tiver mais de um sintoma muito grave, né, principalmente tosse seca e falta de ar. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, está aí os nossos contatos, né, tem o nosso WhatsApp, que é o 991637905 e o 32147766. Passar um balanço do coronamundo, em todo o planeta já são mais de 4.897.000 pessoas infectadas, quase 5 milhões de pessoas que contraíram aí a coronavírus, com pelo menos 323.286 mortes. Por outro lado, mais de 1.688.000 já estão recuperadas. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 1.558.000 infectados, e é também o país com o maior número de mortes, 92.258 vítimas. No Brasil, já somos 271.885 brasileiros que contraíram essa doença e já somamos, olha só, 17.983 mortes. Só nas últimas 24 horas foram 1.179 mortes, um recorde aí, somando essas 1.179 mortes, são mais do que todas as grandes tragédias brasileiras da última década, juntas, incluindo aí a Brumadinho, Boate Kiss, Queda dos Aviões TAM, Gol, Chapecoense, entre outras tragédias. Então, num dia morreu mais brasileiro do que nessas grandes tragédias brasileiras da última década. E, enquanto isso, o presidente faz live com piada de mau gosto, né, dizendo que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Temos também, por outro lado, 106.000 pessoas já recuperadas da doença. Bom, gente, ontem a gente abordou aqui a questão do transplante de órgãos em tempos de pandemia, né, a gente conversou com o doutor Piccolo, que é o responsável pela captação, pela procura de órgãos no hospital de base, abordamos aí a queda de transplantes de órgãos nesse período de pandemia, até pelo risco de você transplantar um órgão infectado. E nós vamos rever essa entrevista com o doutor Piccolo, até pela utilidade dela, pela importância do tema e que, inclusive, foi manchete do jornal Diário da Região hoje. Então, nós vamos rever essa entrevista com o doutor João Piccolo, a gente volta ao vivo na sequência. Agora, olha só, em tempos de coronavírus, alguns países têm registrado queda no transplante de órgão, seja por colapso nos sistemas de saúde ou até o risco aí de transplantar um órgão eventualmente contaminado pelo vírus. No Brasil, tanto o Ministério da Saúde quanto a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos informam que pessoas infectadas pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, causador aí da Covid, não devem ter os órgãos doado para transplante. Dados do Ministério mostram que houve uma redução de 14% no número de transplantes realizados no período de 17 de março a 31 de março, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Bom, e sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor João Fernando Piccolo de Oliveira, ele que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto, um dos principais hospitais que faz transplante no país, né? Referência aí no transplante de fígado e outros órgãos. E o doutor Piccolo está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Como é que vai? Tudo ótimo? Muito bom. Obrigado por nos atender, viu doutor? Antecipadamente já agradeço a sua entrevista. Então, queria, doutor, saber como é que está, desde aí do início da pandemia de coronavírus, especificamente em Rio Preto, como que está a situação dos transplantes de órgãos no hospital de base? Alexandre, então, nós realmente estamos tendo uma cautela maior em relação aos transplantes, né? Todos eles. E a gente está se precavendo, né? Primeiro, existe uma conversa muito clara com os receptores de órgãos e tecidos, né? Sobre a situação atual, né? Da pandemia, sobre o risco de contra e uma doença posteriormente. Mas antes de ser realizado o transplante, são realmente feitos os exames para ver se essa pessoa não pode ser a portadora assintomática, né? Então, são feitos os exames, por exemplo, de pulmão, que é a lesão mais, o órgão mais acometido pelo Covid-19, assim como o exame do PCR, para ver se ela não tem. Porque, eventualmente, essa pessoa pode ser uma portadora assintomática. E ela não tendo nenhum desses sinais, né? Nenhuma história clínica epidemiológica que é compatível com o Covid-19, então, é realizado o transplante. Ô, doutor, e os senhores já têm algum balanço, alguma estatística? Houve alguma queda em decorrência dessa pandemia, como diz aí a Associação Brasileira, a BTO? No nosso hospital ainda não houve esse reflexo, né? Porque nós estamos um pouco atrasados em termos da pandemia, em relação à capital e até outros estados, né? Então, na nossa região ainda existe a doação, ela não foi prejudicada, né? O número de doadores continua igual, então, com isso, está tendo uma oferta de órgãos, né? Para esses possíveis receptores do mesmo jeito, né? Mas a expectativa é que, provavelmente, para o futuro, possa ser que esse número caia, né? Mas como a incidência da doença no interior ainda não está, os níveis que está tendo na capital, Então, se a gente olhar o reflexo do transplante como todo o estado de São Paulo, no interior continua igual e na capital caiu um pouco justamente porque não tem os doadores. Então, no hospital de Rio Preto, no hospital de base, ainda esse número está igual ao do ano passado. Não houve esse reflexo ainda da pandemia nos nossos números. Doutor, parece um pouco óbvio, mas um transplante que uma pessoa que esteja eventualmente contaminada, do transplante desse órgão, ela leva o vírus para o receptador? É, a gente tem que ter essa preocupação. Então, a gente sabe hoje que o vírus tem um tropismo principalmente pelo pulmão, que é o órgão mais acometido, e também pelo trato gastrointestinal. Então, existe um risco maior nesses órgãos de estarem contaminados. Mas a cada dia que passa, a gente consegue ver relatos que é identificado o vírus, por exemplo, no rim. Então, diante disso, a gente não tem segurança, né, de que um paciente infectado pelo Covid-19, ele possa ser um doador. Então, esse paciente que é um doador, nós fazemos o exame também, para ter segurança que ele não está infectado com o vírus, e se ele estiver infectado, ele não pode ser um doador. Ele vai ser contraindicado à doação. Uma pessoa que, eventualmente, teve a Covid, teve a infecção, se curou, e, eventualmente, depois, ele vem a óbito, esse órgão, ele pode ser doado ou esse vírus compromete os órgãos? Então, esses dados também são um pouco difíceis, a gente não tem segurança, né? A recomendação hoje é que se a pessoa foi infectada pelo vírus, né? Por exemplo, hoje a gente não tem condições de, por exemplo, fazer sorologia ainda, né? A sorologia que a gente tem disponível não é tão segura, porque hoje o que a gente faz é pesquisa do vírus, né? Então, muitas das vezes a pessoa teve um quadro sintomático e, às vezes, o exame pode estar negativo, porque a sensibilidade do exame também é baixa, e ele foi tratado como se fosse acometido pelo vírus. Então, eu teria que coletar uma sorologia, né? O IgG, o IgM, para ver se ele teve contato com o vírus, né? Então, vamos supor, então, sabendo que ele realmente foi infectado e teve um PCR positivo, né? A recomendação é que a gente aguarde pelo menos um mês para ele se tornar um doador. Essa é a orientação atual. Certo. Embora muito, né? Nessa época de pandemia, as informações mudam muito, né? O que acontece essa semana, na semana que vem, às vezes, muda completamente, né? Doutor, a gente sabe que, claro, uma doação de órgão não é nada programado, é sempre, infelizmente, decorrente da morte de alguém. Eventualmente, aparece um órgão. Ó, em São Paulo tem um doador e tem que ser agora, um coração, tem que ser tudo muito rápido. Qual que é o critério? Arrisca pôr esse coração numa pessoa que, sei lá, tá morrendo ali e precisa do órgão? Como que é essa escolha? É, isso tem que ser bem conversado com a família, né? Então, principalmente os órgãos torácicos, aí, coração e pulmão e também o abdominal e o fígado, essas pacientes, eles não têm uma terapia alternativa. É diferente do paciente que precisa de um transplante renal que ele pode ficar em hemodiálise e aguardar um melhor momento, né? Mas, nessas outras situações, então, muitas das vezes, aquele órgão que foi compatível para aquele paciente pode ser, muitas das vezes, a única chance para esse paciente. Então, vão ser tomadas essas medidas de segurança. Avaliação do doador, exame do doador, os exames do receptor, né? Ver se ele já tem algum comestimento pulmonar ou não, o exame do PCR. E, tendo esse parâmetro de segurança, então, é conversado com esse receptor, explicado dos riscos, né? Que, eventualmente, ele possa contrair uma doença depois. E é realizado o transplante. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Piccolo, ele que é o responsável pela captação de órgãos, né? A procura de órgãos do hospital de base. Doutor, pra gente concluir, até maio, aí, 81% das famílias que perderam seus entes em Rio Preto disseram sim pra doação de órgãos. O que que faz Rio Preto ter essa média tão alta acima aí de outras localidades? E se, eventualmente, a COVID vai reduzir isso ou não? Porque quem doa, enfim, não tá preocupado se a pessoa tem ou não. A preocupação é de quem vai receber, né? Sim. É, eu acredito que nós temos acontecendo aqui na nossa região é uma mudança, realmente, na cultura das pessoas, né? Então, se a gente pegar ao longo desses 20 anos, aconteceu o inverso, né? Então, nós saímos do índice de aceitação de 30% pra 80%. Então, é uma mudança cultural que está havendo, né? As pessoas estão mais conscientes, elas conseguem ver esse benefício da doação, às vezes, num parente próximo, num vizinho, em algum conhecido, porque a região se destaca pelo número de transplantes, né? E pela qualidade desses transplantes. Então, as pessoas estão engajadas nisso, na doação de órgãos. Tem também o aspecto do treinamento, né? E da qualificação desses profissionais que trabalham nessa área da doação. Então, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, eles são treinados pra passar todas as informações de maneira adequada pra esses familiares quando chega o momento da doação, né? De ter essa conversa difícil após a morte. E também, né? A gente não consegue mensurar isso, mas será que nesse momento de pandemia as pessoas estão mais solidárias, né? Porque é nítido que a gente vê, qualquer campanha que é feita pra poder ajudar, as pessoas contribuem, contribuem muito. Então, também, isso também pode estar, de alguma maneira, influenciando, né? As pessoas estão mais solidárias nesse momento. Sem dúvida. Tá certo, doutor Piccolo. Obrigado. Só pra concluir mesmo agora, eu queria que o senhor, enquanto médico, e também deixasse um recado pra população aí, em relação a essa pandemia, a opinião do senhor sobre o que, as atitudes que vêm sendo tomadas até o momento, não só na esfera federal, estadual, também municipal, essa polêmica da cloroquina, o senhor, enquanto um homem da ciência, e o que tem a dizer? Bom, o primeiro que a gente tem que fazer é realmente trabalhar na questão da prevenção, né? Então, é fundamental mesmo a gente ter esse cuidado individual, né? Uso de máscaras, de uso contínuo mesmo, não é pra usar de vez em quando, é uso contínuo da máscara, realmente lavar a mão mais vezes, né? Seja com água, sabão ou álcool gel, né? As medicações, elas estão disponíveis, né? Então, por exemplo, a cloroquina, né? A gente hoje não tem tanta segurança. Quando a gente vai falar de exames, de estudos que mostraram o uso da cloroquina, são estudos observacionais. E não são estudos que comparam uma pessoa que não tomou e a outra que tomou. Então, você vai ver tanto relato de pessoas que se deram muito bem, que estão bem, e outras que, infelizmente, faleceram. Então, na verdade, a medicação às vezes pode funcionar, mas a gente não tem segurança em relação aos estudos. E a medicação está disponível, né? Então, às vezes, fica com contextualização política em relação à medicação, mas a medicação está disponível e fica, na verdade, a critério do médico, né? Então, acho que não precisamos de uma ordem do governo federal para falar use ou não use. A medicação é disponível e fica o médico conversar com o seu familiar, com a pessoa cometida e ver se vai usar ou não a medicação. Quanto à flexibilização aí do comércio, né? Isso vai depender muito do sistema de saúde. Se o sistema de saúde está suportando, né? Essas pessoas que estão cometidas, né? Pode ser que haja uma flexibilização maior. Mas isso, novamente, depende de quem controla esses números, né? Saber como está a procura pelo hospital, como está a taxa de ocupação e fazer uma coisa consciente e inteligente, porque senão a gente pode matar mais pessoas do que a gente poderia curar, né? Então, acho que a gente precisa andar com cautela e apoiado na ciência e nos números, né? Discutindo com os especialistas, os epidemiologistas. Tá certo, doutor. Como que está a UTI do HB, tá? Ela está tranquila? Está superlotada? Qual que é a taxa de ocupação da UTI destinada à COVID-19? O senhor tem essa informação? Então, dentro do hospital, o que nós temos é que pode ser ampliado, né? Então, o hospital tem uma projeção de ampliar esses números de leitos, né? Então, hoje, a taxa de ocupação não é 100%, porque conforme for ocupando, a gente vai aumentando, né? Então, inicialmente, existe uma destinação lá de 17 leitos de UTI, e aí foi ampliada agora a outra UTI também, com mais 17 leitos, e aí vai tendo um aumento gradativo desses números de leitos disponíveis para o COVID-19, né? Então, hoje, a taxa de ocupação está tranquila, porque a gente tem como expandir mais esse número de leitos de UTI dentro do hospital. Então, hoje, esse boletim é atualizado diariamente, né? Mas hoje, a gente tinha, se não, salvo engano, em torno de 11 pacientes na UTI que eram COVID-19 positivo. Todos com ventilador, doutor? Quantos ventiladores mecânicos tem o hospital de base? Não, o hospital, em relação ao suporte ventilatório, o hospital pode chegar até 170 leitos, né? Com respiradores, né? Então, hoje, nós temos lá internados UTI e 11 pacientes. Só que a gente tem que pensar que, além desses, para o COVID-19, a gente tem da população normal, que tem outras doenças e precisa de UTI também, né? Inclusive, os próprios transplantados, né? Tá certo. Sim, com certeza. Tá certo. Doutor João Fernando Piccolo de Oliveira, muito obrigado pelas suas informações. O doutor João é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto. Obrigado, doutor. Obrigado, sim, cuidem todos. Tá, e o doutor João Fernando Piccolo, responsável pela captação de órgãos, procura de órgãos do Hospital de Base de Rio Preto. E só um registro do que o doutor falou e a respeito da cloroquina. Não dá para entender essa discussão de contra e pró-cloroquina. Ninguém quer proibir, ninguém quer liberar o medicamento. Já existe, vende em farmácia com receita. Se o médico, seu médico, achar que você tem que tomar, você vai tomar. Se não tiver que tomar, não vai tomar. Não é o presidente, o governador, o prefeito que vai falar quem que vai tomar o remédio, né? Tá aí, então, gente, a entrevista com o responsável pela procura de órgãos do Hospital de Base, o doutor Piccolo falando aí desse momento complicado que quem precisa de um órgão está enfrentando, né? Tem a pandemia, tem o risco da contaminação, etc. Por isso, a importância de ficar em casa. Sobre esse comentário aí da cloroquina, hoje o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, lá, o interino, nem lembro o nome dele, eles assinaram um novo protocolo autorizando o uso da cloroquina para pacientes COVID-19 em estágio inicial, leve, etc. O que causou aí espanto na comunidade médica. Hoje de manhã, estava ouvindo a entrevista do presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e ele falou que isso é um absurdo, que não existe nenhum estudo científico comprovado aí da eficácia da cloroquina em pacientes COVID. Pelo contrário, ele falou que o que existe hoje de estudo, de ciência, de estudo científico, artigo científico, é que a cloroquina em pacientes idosos tem causa mais morte do que em pacientes que não tomaram a cloroquina, inclusive um estudo recente publicado numa revista científica da Inglaterra, uma pesquisa feita nos Estados Unidos e que aumenta aí a arritmia cardíaca, etc. Infelizmente, o presidente aí, não sei, comprou a bandeira da cloroquina, enfim. Bom, ontem a gente teve a 13ª Sessão Ordinária de 2020 e temos as informações com o jornalista Matheus Camargo. Na 14ª Sessão Ordinária de 2020, os vereadores de Rio Preto discutiram e aprovaram os seguintes projetos. Foi aprovada a legalidade do projeto do Executivo para instituir o Código Sanitário Municipal. Em regime de urgência, os vereadores concordaram em declarar de utilidade pública o Grupo Espírita Casa da Luz. Quatro projetos foram aprovados quanto ao mérito. De Renato Pupo, o projeto Colar de Girassol, como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. De Jean Charles Cerbeto, para instituir o Dia Municipal do Policial Militar Veterano, em 11 de novembro. De Márcia Caldas, para instituir o Dia e a Semana de Luta contra a Endometriose, que será em 13 de março. E o projeto, para alterar informações publicadas no portal Transparência do Município, de autoria do vereador Zé da Academia. Foram aprovadas, contra a legalidade, a proposta do presidente do Legislativo, Paulo Paulera, para a criação da política municipal de linguagem simples e clara na administração pública. E do Executivo, para a concessão de uso de imóvel público para o Instituto Educacional Francisco de Assis. Os projetos aprovados em primeira discussão entram na pauta para a votação futura. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois é que viram lei. Tá, então, gente, e o... Só para registro também, na sessão, teve presente aqui o secretário de Administração, Luiz Roberto Tiesi, a secretária de Educação, Sueli Costa, que participou remotamente por videoconferência para falar da convocação dos professores aprovados em concurso. O Tiesi explicou as normas legais que, nesse momento, têm impedido a nomeação desses professores, como orientação do TCE, questão eleitoral também, e tudo em decorrência da pandemia de coronavírus, que suspendeu aula, etc. A posse dos professores estava prevista para 24 de março, infelizmente não ocorreu, mas ficou o compromisso, os dois secretários deixaram o compromisso que os professores vão ser nomeados. Só não se sabe ainda quando, né? Falaram que assim que tiver disponibilidade financeira e a retomada da normalidade, esses professores serão nomeados, até porque a rede de educação precisa, que se não precisasse não teria feito o concurso, mas que o momento não é possível. Essa nomeação aí falou-se até em janeiro do ano que vem, então vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer. Bom, a gente já tem falado aqui, sempre bom reafirmar, a Secretaria de Saúde abriu um canal para receber doações de equipamentos, insumos, acessórios, etc. Quem tiver interesse em doar, empresários, empresas, etc., pode entrar em contato com os canais abaixo aí, tem os telefones, o e-mail doacau.saude.sp.gov.br e fazer a sua doação, a sua contribuição ao município. E sobre isso, a gente tem mais informações com a jornalista Mariana Dyer sobre outras ações de solidariedade que têm sido feitas pela comunidade rio-pretense. Entidades e grupos de voluntários de São José do Preto continuam promovendo campanhas para arrecadação de doações durante a pandemia. O Hospital de Base reforça a divulgação do site criado para informações sobre as formas de colaboração. As doações podem ser em dinheiro ou materiais e equipamentos médico-hospitalares. Todo o volume arrecadado será utilizado no atendimento aos pacientes com Covid-19, síndromes respiratórias agudas e demais emergências. As informações estão no site www.hospitaldebase.com.br barra doação corona. Para a doação de equipamentos e insumos, pode ser feito o contato pelo telefone 3201-5189 ou pelo zap solidário. O Lar Esperança precisa de contribuições para manter o atendimento aos idosos. Quem quiser fazer uma doação pode acessar o site do Lar Esperança ou entrar em contato pelo telefone para mais informações. Um grupo de voluntários de Rio Preto criou um perfil no Instagram para reunir informações sobre as campanhas de arrecadação e também abrir espaço para quem precisa de ajuda. Quem quiser divulgar uma ação, é só acessar o perfil Rio Preto Solidária e entrar em contato por mensagem com os responsáveis pelo perfil. Mais informações ao longo da nossa programação. Mariana Dyer para a TV Câmara. Legal. Só para registrar, gente, é sobre o Lar Esperança também, um registro aqui, a Associação de Funcionários da Câmara doou 500 toneladas, 500 quilos, meia tonelada de arroz para o Lar Esperança, a ASCAM, né? E também um outro registro aqui que o hospital de base recebeu agora pela manhã, 5 mil máscaras face shields, aquele plástico que fica na face, que foram doadas pela Fiesp. Essas máscaras são fundamentais para os profissionais que atendem pacientes suspeitos e confirmados com coronavírus e outras síndromes respiratórias graves. Inclusive a gente mostrou aqui quando o caminhão da Fiesp, do Senai, teve aqui em frente o hospital de base com oficina ali de máscaras, as costureiras e também as impressoras 3D do Senai fazendo aí essas máscaras que agora foram entregues ao hospital de base. Só para registro, eu já falei da cloroquina, que o governo federal flexibilizou aí o protocolo da cloroquina. E um outro registro agora pela manhã que a atriz Regina Duarte não é mais a secretária de cultura do governo federal. Ela foi demitida pelo presidente Jair Bolsonaro e vai ganhar aí como prêmio de consolação, vai assumir a direção da Cinemateca de São Paulo. Só para constar, a Cinemateca de São Paulo é onde estão abrigadas as latas originais da Cometa Filmes, que filmou Rio Preto entre as décadas de 50 e 70. Então agora esse patrimônio aí, todo o patrimônio do cinema brasileiro que está na Cinemateca, nas mãos aí da Regina Duarte. Tomara que ela saiba o que vai comandar aí. A gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, os nossos telefones aí, tem o nosso WhatsApp, 991637905, 32147766. Você que tem associação, entidade, está precisando de doação, entre em contato aqui com a gente, a gente divulga a sua entidade e grupos que têm feito ações também para arrecadar doações. Pode entrar em contato com a gente, que a gente divulga a sua boa ação aqui. Passar algumas informações aqui, que após recomendação do Ministério Público, o prefeito Edinho Araújo recuou e alterou o decreto que permitiu o funcionamento de barbearias, cabeleireiros e salões de beleza, que até então estavam autorizados a funcionar. A saúde inicia a quarta e última etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A gente tem essa e outras informações no Giro de Notícias com a jornalista Arianna Pereira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. A última etapa de vacinação contra a gripe segue até o dia 5 de junho. Nessa fase estão inclusos professores e adultos com idade entre 55 e 59 anos. Em Rio Preto, a estimativa é de que 28 mil pessoas sejam imunizadas. A vacinação é realizada de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, em escolas e equipamentos públicos. Os locais estão disponíveis no site www.riopreto.sp.gov.br barra mapa vacinas. A Rio Preto Preve começa a realizar perícias por meio eletrônico e virtual para processos administrativos que tratam de benefícios previdenciários por incapacidade de trabalho e maternidade. A iniciativa visa evitar contato físico entre médico perito e periciados como medida de prevenção contra o coronavírus. A teleperícia pode ser feita por telefone celular ou via Skype a pedido do periciado. E por meio do processo digital, também é necessário juntar os documentos exigidos como laudos, relatórios e exames médicos para subsidiar o parecer pericial. O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Rio Preto restringe a abertura de bebearias e salões de beleza até o dia 31 de maio. De acordo com o decreto municipal, estes estabelecimentos haviam retomado as atividades respeitando regras de higiene e distanciamento. O decreto estadual que prorroga a quarentena, no entanto, proíbe expressamente o funcionamento de barbearias e salões de beleza. Para mais informações sobre o combate ao coronavírus aqui em Rio Preto, você acompanha a nossa programação. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Sobre a perícia online da Rio Preto Preve, a gente fez uma entrevista ontem com o superintendente, o Jair Moretti. Essa entrevista está disponível no nosso canal no YouTube. Se você, servidor, quiser ouvir o que o Moretti falou a respeito da Rio Preto Preve, da perícia online e outras alterações que vieram com a reforma da Previdência na Rio Preto Preve, acessa lá o nosso canal no YouTube, procura lá a TV Câmara Rio Preto e entra lá na playlist Corona Informativo Coronavírus. Está lá a entrevista com o Jair Moretti, que é secretário de governo também, o Jair Moretti. Outro registro aqui que a Secretaria de Trânsito informa que foram impedidas, impedida a parada e estacionamento em ambos os lados da Avenida Valdemar Haddad, lá na região do Quinta do Golfe. Essa interdição foi ontem, o secretário Aldenis já vinha pedindo para as pessoas evitarem de se frequentar ali, aquela praça do Quinta do Golfe, mas não vinha dando resultado. Então, a solução encontrada foi proibir o estacionamento lá, aí não tem como as pessoas chegarem até o local, a não ser que você vá a pé até lá. Segundo a Guarda Civil, a multa para quem parar no lugar é de R$ 195,00, infração grave com cinco pontos na carteira, o mesmo vale ali para a Represa Municipal, Lago 2, Lago 3, que estão com os bolsões de estacionamento interditados também para evitar aglomeração de pessoas. O secretário voltou a fazer esse apelo na coletiva de hoje, para evitar churrasco, festas, etc., que o momento não é para isso. É isso, gente. Encerramos, então, o informativo Coronavírus desta quarta-feira. O informativo de hoje, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Marco Simal, do controle mestre Fernando César, GC e produção de Eduardo Máximo e Matheus Camargo e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias, permanecer em casa e sair só para serviços essenciais, procurar unidades de emergência e urgência, como as UPAs, só em casos aí muito graves, né, já falta de ar e tosse seca, se não liga no 0800, que você é orientado sobre como proceder. A gente termina o programa de hoje com o tédio do Biquíni Cavadão, né, todo mundo entediado aí em casa, mas vai passar. E a gente volta amanhã com mais informações, lembrando que amanhã o nosso programa vai ao ar às 4 horas da tarde, logo após a coletiva da saúde, que excepcionalmente amanhã foi transferida para as 3 horas da tarde. Até lá! Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema